Vou também contar algo que aconteceu comigo há oito anos atrás. Minha família e eu saímos da cidade onde morávamos para ir a uma formatura de amigos, em uma cidade vizinha. Fomos em uma van agogada, como é de costume por aqui, para levarem mais de um convidado para esses tipos de eventos. Na ida, tudo certinho. Fomos muito bem. A estrada estava perfeita. Uma boa companhia, conversa boa, amigos querido, tudo perfeito. Viagem, colação, recepção, tudo mesmo. Começou a chegar perto de voltarmos para a nossa cidade. Comecei a sentir um aperto no meu coração. Uma sensação de que alguma coisa estava para acontecer. Mas tranquilizei meu coração. Meu companheiro me olhou e me perguntou se estava tudo bem comigo, pois havia notado uma preocupação no meu hogar. Disse a ele que era apenas uma indisposição. Estava tudo bem. Enfim, na hora de entrarmos na van, uns amigos nossos, gentilmente, nos convidaram para voltar com eles de carro, que estavam só os dois, e que era melhor para voltarmos conversando, que assim a hora passaria mais rápido e ajudaria o motorista a não sentir sono. Na hora, peguei meu companheiro pelo braço no impulso, como se o meu corpo dissesse não. Mas, com a insistência de nosso amigo, acabamos aceitando. Sentamos atrás, eu atrás do motorista, nosso filho no meio e ele atrás do carona. E começamos a viagem. Mas, algo não estava bem. O aperto aumentava no peito. Uma angústia. Sentia uma vontade absurda de orar a Deus e pedir que ele mandasse anjos para que acompanhassem nossa volta para casa. Já no meio do caminho, conversando sobre vários assuntos, trabalho, família, coisas do dia a dia, enquanto eles conversavam, senti-me de calar e falar em pensamento com Deus. Eu pedi proteção e dizer o quanto ele era importante para mim e minhas famílias. Nesse instante, do nada, o meu filho e o meu esposo adormeceram, como se estivessem desmaiados. Que a mão do meu pequeno soltou a minha. Era o nosso costume de viajarmos sempre de mãos dadas. O sono foi tão repentino que a senhora que estava na frente do banco dele, com quem ele, meu esposo, estava conversando, perguntou se estava tudo bem, porque deixou ela conversando sozinha. Eu estranhei a forma em que adormeceram, mas, em virtude do horário, achei que era um cansaço. Um estranho silêncio pairou no ar. Nesse momento, eu, meio que do nada, ruguei para a frente, por entre os bancos da frente, quando, em um instante, uma sombra negra, uma fumaça negra, apareceu no meio da noite estrelada e clara, por motivo da lua cheia. Sombra essa que tomou a forma de um bicho, um bicho grande, parecendo um macaco, veio ao encontro do carro e se atirou contra ele. O motorista fez menção de parar o carro. A carona gritou e mandou ele tocar por cima. Diante de nossos olhos, aquilo se jogou no carro em movimento com tamanha violência e sumiu diante de nossos olhos. No momento, achei que o carro estava saindo fora da estrada, pois ouvi barulhos como se fosse um carro andando sobre pastagens. A esposa, em choque, pedia que ele não parasse. E eu gritei, do nada, que ele seguisse naquela mão da pista, que não fosse para a outra. Aquilo saiu num grito. Eu gritei bem alto mesmo. Ele seguiu e, ao mesmo tempo que dirigia, gritava de pânico. Eu peguei e falei no ouvido dele. Calma, pelo amor de Deus. E, nesse momento, passa, na faixa contrária, um caminhão carreta, que eu, no pânico, não vi as luzes do mesmo vindo na estrada, muito menos de onde veio. Nem eu e nem a esposa do motorista. Mas, caso se ele tivesse, no susto, ido para a faixa contrária, o carro seria esmagado por aquele caminhão. Em um impulso, eu me soltei do cinto de segurança e me ajoelhei no banco, virando para trás para ver se tinha algo atropelado na estrada. Não havia nada, nem sombra, nem do caminhão ou de algo que pudesse ter sido atropelado. Ao sentar no banco novamente, meu corpo foi tomado de um gelo. Um gelo que começava nos meus pés e percorria todas as minhas costas ao mesmo tempo. Parecia como se tivessem virado uma garrafa de água gelada do meu pescoço para baixo. Eu lembro que gritei para o casal da frente, que pareciam mútuos, se estava tudo bem com eles. Eles apenas me olharam e perguntaram o que era aquilo. Eu respondi que não sabia, mas a intenção era matar a todos nós. Fui tomada de uma coragem e falei com a senhora que iria orar com ela. Peguei a mão dela e a outra eu coloquei no ombro dele, do motorista, e rezei em voz alta um pai nosso. Quando disse amém, meu filho acordou e também disse amém, perguntando por que a gente estava orando. Meu esposo acordou e recomeçou o assunto do mesmo lugar de onde havia parado no momento em que adormeceu. Eu, em pânico, perguntei se ele não havia visto o que havia acontecido. Ele disse que não, não havia visto nada, que ele não dormiu, que ele não estava louco. Quando contamos a ele, ele apenas dizia que não havia dormido e que jamais iria deixar alguém conversando sozinho. Mas nós, que estávamos acordados, sabemos que ele, e nem nosso pequenino, tinha visto qualquer coisa daquele momento sobrenatural ali vivido. Momento de muito pânico, medo e de um livramento divino. Pois foi Deus quem nos livrou da morte. Quando chegamos ao posto mais próximo, o pessoal da van e outros convidados que tinham ido de carro, estavam nos esperando. O senhor saiu do carro e começou a chorar, a pedir perdão a Deus e contar a todos o que havia acontecido. A companheira dele chorava também, e eu só tentava entender o que tinha acontecido. Eu só queria abraçar meu filho e meu marido. Senti e ver que eles estavam bem. Eu tenho para mim que algo iria acontecer com aquele casal, e que eu e minha família não éramos para estar ali, e Deus nos livrou do pior. Meses mais tarde, o senhor veio a se matar, na frente da esposa. Só ela viu. Entendi que, naquela noite, era apenas para ele ter partido, e só a esposa era para ter visto. E, por nós, Deus fez o seu livramento. Não era nossa hora, e nem ela para ser daquela senhora. Era isso. Tenho mais outras coisas para contar, e farei isso em uma outra oportunidade. Não citei nomes, para preservar a identidade de todos. Obrigado, e uma boa noite a todos. Amém. 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 Há muitos anos, em Odonato, um conhecido fazendeiro que vivia lá para as bandas do interior do Mato Grosso do Sul, era famoso e temido por sua arrogância, impetuosidade e grosseria. O homem, já com mais de 60 anos, dono de fazendas e muitas criações de gato, vivia com a sua velha mãe e esposa, a quem sempre maltratava. Eles não tiveram filhos, um dos motivos pelo qual submetia a esposa aos maus tratos. Assim vivia em Odonato, dirigindo seus negócios com mão de ferro. Durante a Semana Santa, em Odonato, mandou que alguns de seus peões matassem uma vaca, pois queria comer o churrasco. Os peões, meio sem graça e temerosos, se atreveram, cheios de medo, a questioná-lo. Referindo que era a Semana Santa, em Odonato, explodiu com os homens, berrando-o que não estava nem aí. Ele queria aquela vaca morta até o final da tarde. A mãe de em Odonato, a velha senhora, disse — Não faz isso, meu filho. Não se derrama sangue na quaresma e nem se come carne vermelha na Semana Santa. Ele respondeu à mãe que aquilo era baboseira e que, à noite, ele comeria uma churrascada na brasa, um sarravulo. A esposa de em Odonato, ouvindo aquilo, se benzeu e pôs-se a rezar no oratório da sala. Os peões, contraireados, foram cumprir a ordem do patrão. Atiraram na cabeça de uma grande vaca branca escolhida pelo dono. Eles já haviam retirado a metade do couro do bicho, quando Iodonato chegou ao matadouro e riu-se, satisfeito. Acendeu um cigarro e colocou os pés apoiados no lombo da vaca, que estava caída no chão, e disse, dando uma baforada de fumaça — Nem Deus vai me impedir de comer esta carne hoje. Na mesma hora que disse aquilo, todos ali presentes viram, horrorizados, a vaca levantando-se. E, com as tripas e o couro pendurados, esta deu um coice em Odonato, que caiu longe e desacordado e disparou a correr para o matagal, que circundava o curral. Horrorizados, os peões saíram a galope atrás da vaca, que não foi encontrada. Reviraram a região toda a procurara, sem sucesso. Em Odonato, depois do coice que tomou, ficou doente, de cama. Teve uma lesão grave na coluna que o deixou manco, necessitando de muletas para locomover-se. Tornou-se um homem calado, encurvado e apagado, totalmente diferente do que era. Passou o restante de seus dias sentado em uma cadeira na varanda de sua casa, olhando para o nada. Quem é cristão e vive de acordo com os ensinamentos bíblicos, respeita muito a época de semana santa e da quaresma. Épo em que dizem que o capiroto e seus assecas circulam livremente por aí. Abrem-se portais para que fiquem vagando com permissão. O que eu vou contar agora se passou com meu avô, que já não mais está entre nós há muito tempo. Meu avô era um homem maravilhoso, ótimo pai de família e o avô mais doce e querido da face da terra. Era um negro forte e saudável. Cuidava de sua roça e adorava pescar e caçar com os amigos. Gostava também de tomar uns gorós. Na semana santa, em plena sexta-feira de lua cheia, ele e os amigos resolveram que iam sair para caçar. Debaixo de muita bronca, reclamação e avisos de minha avó, bisavô e vizinhos que pediam que eles não fossem. Pois era sexta-feira santa. Mas lógico que eles não deram ouvidos. Todo valentão pegou seu rifle e seus apetrechos de caça e se embrenhou na mata, cragueada somente pela luz da lua, com os amigos dele. Quando chegaram lá, se separaram e ele permaneceu de tocaia atrás de uns arbustos. Passado algum tempo, ouviu um barulho e preparou-se com o rifle em punho. Apareceu, mais adiante, a alguns metros, um veado campeiro, enorme e muito bonito. Meu avô disse que nunca vira um animal tão robusto e grande como aquele. O veado pastava tranquilamente. Vagarosamente, meu avô engatilhou a arma, mirou na cabeça do veado e atirou. O veado ficou parado encarando-o. Meu avô estranhou, pois tinha certeza que tinha acertado o tiro. E mesmo se tivesse errado, o veado, com o barulho do estampido do tiro, se assustaria e fugiria imediatamente. Ele preparou a arma novamente e mirou. E viu que o animal chegava mais para perto dele. Disparou outro tiro. E nada do bicho cair. O veado raspava suas patas dianteiras no chão, como um touro bravo faz para avançar. E se aproximava de meu avô. Este, já apavorado, pois viu que aquilo não era normal, começou a correr. Só ouviu o trotar do veado atrás dele. E dali em diante, ele não lembra de mais nada. Foi encontrado pelos amigos, no outro dia, todo machucado, como se tivesse levado uma surra. Seu rifle nunca foi encontrado. Ao ser levado para casa, ouviu por dias o sermão de minha avó e bisavó, dizendo que aquilo havia sido uma lição. Um castigo para ele ter desrespeitado a Semana Santa. Quando ele nos contava esse relato, ficava muito sério, enquanto fumava o cigarrinho de paga dele em sua cadeira de balanço. Eu gostaria de contar um relato que a minha mãe e minha tia costumavam contar durante nossas visitas à casa da tia Mariana, na tranquila cidade de São Luís do Purunã. Minha mãe, a mais nova de cinco irmãos, tinha apenas 14 anos na época. A casa, sempre cheia de vida, abrigava sete pessoas, incluindo meus avós. Eles tinham um passatempo peculiar. Eram obcecados por jogar barágua. Passavam horas a fio mergulhados no jogo, muitas vezes virando à noite, especialmente nos fins de semana, quando amigos se juntavam à diversão. Naquela época, era comum acreditar em lendas do folclore brasileiro, como o saci pererê, a mula sem cabeça e o lobisomem. Minha avó, uma mulher profundamente religiosa e supersticiosa, sempre alertava que jogar barágua até altas horas da madrugada não era correto. Segundo ela, isso alterava os ânimos e levava palavras ríspidas dentro de casa. Eles, no entanto, ignoravam seus avisos, continuando a jogar mesmo durante a quaresma, quando minha avó insistia que as forças malignas estavam à solta para atormentar. Em uma noite particularmente escura, eles encerraram o jogo por volta das três da manhã. A casa de madeira rangia a cada passo e, quando cada um se recolheu aos seus quartos, o caos se instalou. Inicialmente, meu avô pensou que era meu tio João fazendo alguma brincadeira, mas ele rapidamente negou, afirmando que já estava deitado em seu quarto. Naquela época, não havia sofá na sala, apenas um banco grande e pesado, que foi arrastado da parede da sala até a entrada da cozinha. As panelas, penduradas, eram lançadas contra a parede e as janelas tremiam sem a presença do vento. Meu avô, um homem de coragem inabalável, levantou-se e desafiou a entidade desconhecida a retornar ao inferno. Minha avó o repreendeu e começou a rezar fervorosamente. Minha mãe e minhas tias, aterrorizadas, choravam e se abraçavam temendo que a entidade invadisse seu quarto. O tumulto só cessou quando o galo cantou, anunciando a chegada do amanhecer. quando finalmente saíram de seus quartos, tudo estava em seu devido lugar, como se nada tivesse acontecido. No entanto, uma coisa estava fora do lugar. Os baralhos estavam todos enrolados em forma de cigarro e queimados, como se tivessem sido fumados. venho relatar a vocês um fato estranho e perturbador que me aconteceu na mocidade, quando eu tinha meus 20 anos. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembre desse relato. certa tarde de quaresma, mais especificamente em uma sexta-feira, estávamos eu e meu colega Robertinho cavalgando de volta para casa depois do intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio, por isso, tanto para ir quanto para voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior, mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes de lugares assim. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar suas portas, mas em época de quaresma era diferente. Todos fechavam com um trinco e cadeado suas residências. A razão disso, poucos sabiam certo. Uns falavam de lobisomens, outros de bruxas e outros de sacis. Fato é que, volta e meia, crianças sumiam nessa época e ninguém dizia saber o porquê. Alguns acreditavam que ciganos capturavam as crianças. Outros pensavam ser obra do próprio capiroto. Mas o que eu e meu vizinho vimos naquela tarde não era nada conhecido. Já eram quase dezoito horas quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram como se fossem estátuas e não tinha espora que fizesse os bichos voltarem andar. Hoje, Benedito, o que é que esses animais têm? Pararam do nada. Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. Robertinho, apesar de ser pouco mais velho que eu, com seus 25 anos, era bem mais superstiçoso e crente nas histórias do povo. Sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali na região. Já eu pensava que tudo aquilo era linda e coisa de gente atrasada. Mas, que vimos naquela tarde, mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente a pé, no intuito de ver se os animais nos seguiriam ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, como se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho. Ele andava com a sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso e vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu está escuro. Benedito, não sei não, mas acho que a gente devia ir ali na casa do vizinho e pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Estou sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz, não tem nada no caminho, não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam, rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e eu completamente irritado. Pensei em acusar Robertinho, afirmar que a culpa era dele, mas não valia a pena discutir com meu amigo àquela altura, ainda mais que ele estava armado. Apenas seguimos em frente, apesar dele andar ainda mais lento e assustado do que antes. E assim seguimos. Faltando pouco tempo para chegarmos, do nada, ouvimos um barulho em meio ao matagal, à nossa frente, e de lá de dentro saiu algo que até hoje custa acreditar que foi real. Uma mulher, nua e com a aparência desgrenhada, saltou de lá caindo no chão à nossa frente, contorcendo-se. Olhava para nós enquanto estribuchava no chão, com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não eram humanos. Eram dentes semelhantes aos de jacaré, pontiagudos e afiados, ao mesmo tempo amarelados com manchas pretas. O rosto da moré era enrugado com enormes feridas e seu corpo de um modo geral era magro e esquelético. Ficamos os dois parados diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar. Porém, quando foi meu desespero, ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele, pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher à nossa frente soltou uma risada bizarra, mesclada com um grito infernal. Ela, então, se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena da minha vida. A criatura à nossa frente vomitou. Vomitou que parecia ser um dedo de criança, junto com um pequeno infantil que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher, então, começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher agora se transformava em um berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corri um animal, uma cabra com cabeça de mulher. Do meu lado, o meu vizinho, desmaiado. Eu nunca soube de onde aquela criatura veio ou quem era aquela mulher, mas me mudei do interior e hoje vivo na capital. Muitas décadas se passaram. Hoje tenho meus 68 anos, mas em toda noite de sexta-feira de quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança vem me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar, mas ainda existem muitos mistérios cuja a inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois são mistérios de um outro mundo. Boa noite. Gostaria de contar o meu relato. Eu morava na cidade grande e consegui férias para depois do carnaval. Resolvi viajar para uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde moravam os pais de uma amiga minha. Esta amiga já encontrava-se em Minas Gerais aguardando-me. Saí à noite do rio de carro, sozinha, a fim de pegar uma estrada sem trânsito. Sob protestos de minha mãe, que foi contra a minha viagem dirigindo sozinha e principalmente à noite. Minha avó disse com um terço na mão interrompendo suas orações. Minha filha, ouça sua mãe, é quaresma. Mas, como a maioria dos jovens, nunca escuta seus pais, simplesmente dei de ombros e disse relaxa, arrumei minhas coisas e segui viagem. Segui tranquila e com o passar das horas, as estradas iam ficando desertas e escuras. Poucas casas ou luzes. Liguei o som para me distrair e espantar um pouco o medo que já começava a sentir. Pesava fundo no acelerador para passar mais depressa por aquelas áreas mais escuras da rodovia. Já era madrugada, quando o GPS orientou que virasse em um determinado ponto. Notei que passei a seguir por uma estrada de terra. Rodei por algum tempo até que comecei a ouvir um barulho estranho no carro e do nada o mesmo morreu. Eu tentei dar partida e nada. Comecei a ficar nervosa. Resolvi permanecer dentro do carro e pensei que talvez esperando um pouco o carro pegaria. Ficava olhando para fora. Mato de um lado, mato de outro e a estrada de terra. Eu via vagagumes, coisa que há tempos não via. As árvores tinham formas escuras. Enfim, a estrada estava um bril e só havia a lanterna do celular. Tentei ligar para a amiga, porém, não havia sinal e muito menos de internet móvel. Deu vontade de ir ao banheiro. Segurei o máximo que pude. Saí do carro e pus-me ao lado da porta de cócoras e comecei a aliviar-me. Foi quando ouvi uns sussurros e vozes. Muitas vozes misturadas como numa reza e cânticos. Vesti minhas calças e permaneci atrás da porta do carro. O que vi arrepiou-me os cabelos. Uma procissão no meio da estrada. Pessoas de branco encapuzadas segurando velas e proferindo sussurros como em uma coletiva oração. Essas pessoas da procissão flutuavam e não caminhavam no chão de terra. Entrei no carro, fechei a porta e pus-me a rezar lembrando-me dos conselhos de minha mãe e avó já arrependida de estar ali. A procissão do nada sumiu. Chorei ainda muito nervosa e com muito medo e tremendo tentei ligar o carro e o mesmo funcionou. Que alegria! Porém, o GPS não ligava. Saí dali cantando pneu. Andei por um tempo e mais adiante avistei uma grande árvore e havia um senhor com uma inchada capinando o local. Parei o carro e perguntei para que lado ficava o bairro e o endereço da minha amiga. O senhor nada respondeu. Apenas olhou-me sério e fixamente apontou adiante. Saí com o carro e olhei pelo retrovisor, estranhando o porquê do homem estar ali capinando durante a madrugada. Quando levei um choque com o que vi. O homem pendurado, enforcado na árvore. Eu perdi a direção do veículo ao ver aquilo e choquei-me com uma outra grande árvore mais à frente. Davi, não vi mais nada. Tudo escureceu. Acordei no hospital. Tive ferimentos leves, porém, bati a cabeça ficando inconsciente por um período. Todos pensaram que eu tinha sido vencida pelo cansaço. Havia dormido ao volante. Sonhado com tudo aquilo e sofrido o acidente. Mas, eu sei que não. E depois daquilo, nunca mais dirigi a noite. Em 2007, viajei para o sítio no interior da Bahia, bem na BR-636, com meu ex-marido. Como o pai dele havia comprado há pouco tempo o sítio, ainda não tinha chuveiro. Então, sempre tomávamos banho antes de anoitecer. Porque as noites são um breu total. Só se enxerga com lanterna ou lampião. Bom, nós tomávamos banho no lago, da propriedade da tia dele, que ficava do outro lado da pista. Uma certa vez, ficamos papeando com a tia dele, quando percebemos que já havia escurecido. fomos tomar banho sem lanterna, pois era a lua cheia e dava para ver tudo. Para chegar no lago, passávamos pelo galinheiro e vários pés de frutas. Abríamos a cancela, feita de arame farpado, e ali já era o lago. Divisão para o lago, ficava o pasto onde ficava o gato. Um pasto muito grande e no final ainda tinha a mata fechada. Tomamos banho, já estávamos nos trocando, quando vi algo preto correndo, como um cachorro entre os gados. Perguntei ao meu ex se o vaqueiro mexia com gado à noite. Ele disse que não, que os bezerros já estavam no curral. Percebi que aquilo, correndo, ficou em pé. Então eu disse, o que é aquilo no pasto, dispersando as vacas? Acreditem, meu ex correu e pulgou a cerca de arame farpado gritando para eu correr. Eu sou baixinha, tive que atravessar a cerca sem abrir. Quando vi meu ex, ele já estava na porta da casa da tia D. Olhei para trás e vi, atrás da cerca, entre as árvores, algo de mais de dois metros. curvado, peludo, com um par de olhos vermelhos olhando para mim. Percebi também que ele não passou da cerca. Agora eu me pergunto por quê? Por que ele não pulou a cerca e me atacou? Será que ele queria o meu ex ou só queria que a gente saísse do lago no pasto? Olá, pessoal. Sou nova no canal e gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu quando eu era pequeno. Creio que eu estava com meus oito anos. Quando eu era criança, eu morava no sítio com meus avós. Então, era comum a gente ouvir histórias sobrenaturais e relatos sobre pessoas que já estiveram cara a cara com o mundo sobrenatural. Inclusive, alguns familiares e vizinhos já presenciaram alguns episódios. Bem, naquela época se falava muito sobre uma figura que nas noites de lua cheia aterrorizava todos que cruzassem o seu caminho. Me lembro como se fosse hoje. Era uma noite de lua cheia. estava um clima bem pesado. Os animais estavam agitados e, como de costume, meu avô sentava para assistir televisão. Eu ficava brincando com meus primos na sala, pois não existia internet na época. Eu só sei que em um exato momento meu avô pediu para que minha avó buscasse água para ele lá fora no galpão, pois a cozinha ficava do lado de fora de casa. Tudo muito rápido. Eu só me lembro de ter ido no quarto dos meus avós e ver minha avó fechando a porta rapidamente. Ela disse que tinha visto uma criatura enorme do lado de fora, com olhos que pareciam fogo, e que, quando ela o avistou, ele saiu de debaixo da mesa e pulou o cercado que tinha ao redor da cozinha, lembrando que era bem alto cercado. Ou seja, não poderia ser um de nossos cachorros ou animais. Meu tio foi lá fora com a lanterna e olhou tudo e não viu nada, apenas os cachorros que estavam bem agitados. Assim, soubemos naquele exato momento de que se tratava de um lobisomem. Inclusive, minha avó e outros conhecidos já tinham visto essa criatura. Obrigado, pessoal, por compartilhar o meu relato e uma boa noite a todos. Há alguns anos atrás, estava meu irmão gêmeo e eu sentado na rua de nossa casa. Isso era por volta das 21 a 22 horas. A rua que nós morávamos era sem saída e dava em um pasto enorme. Estávamos tranquilos quando uma árvore enorme, cujo tronco era bem largo, ficava na divisa do pasto e a rua, deu uma balançadinha de leve. Não demos muita importância. Pensamos que fosse um cavalo ou boi que estivesse se coçando na mesma, pois o lugar costumava ter esses animais. minutos depois, a árvore se balança inteira, inteira mesmo. Toda a copa se mexeu. Assustamos e corremos para a casa. E há muitos anos antes de nós nascermos, ouvimos relatos que tinha uma casinha no quintal onde tem essa árvore. E os moradores contavam diversos relatos que ouviam passos em volta da casa à noite e outros baãos e nunca tinha nada. Quando contamos o nosso corrido para nossa mãe, ela contou que com ela aconteceu o mesmo, só que em outro lugar. A árvore também era enorme. Foi do mesmo jeito que aconteceu com nós. Bem de levinho primeiro e depois com mais força. E, na época que aconteceu, ela disse que foi durante a clareza. E nesse bairro que nós morávamos, haviam vários relatos de coisas que ocorriam nessa época. Já viram uma mulher gigante, um porco sem cabeça que corria na direção de quem o via e desaparecia quando chegava perto. Olá, tomei coragem e vou contar o que aconteceu comigo. bom, eu tinha por volta de 10 anos. Hoje tenho 46. Na época eu morava em uma cidadezinha chamada Ecoporanga, interior do Espírito Santo. Na roça vivíamos uma vida bem restrita. Então, se quiséssemos comer carne, tínhamos que caçar. E foi isso que eu e meu irmão na época, com 14 anos, fizemos. era a época de quaresma. Minha mãe, muito religiosa, falou com a gente. Meninos, vocês não vão caçar, não. É quaresma. Tem lobisomem. Bom, eu pensei um pouco, mas meu irmão, era muito rebelde, resolvemos ir assim mesmo. Entramos, mato adentro. Olha, gente, eu tenho medo até hoje. não faço triga por causa disso. Bom, lá fomos nós, quando meu irmão mirou o estilingue em uma ave. Escutamos um negócio quebrando tudo. Daí, ele abaixou o estilingue. O barulho passou. Eu já fiquei cismado. Parecia que a mata estava sendo toda derrubada de uma vez. Então, ele mirou outra vez para matar a ave. Foi quando eu vi um homem da cintura para cima com a cabeça pegando fogo, com os pés virados para trás. Eu gritei, corre, olha o caipora. Saímos correndo pela trilha e a mata parecia que ia cair em cima de nós. Pulamos um barran, saímos da mata e caímos em um quintal de uma igrejinha. Eu perdi a fala por três dias. Não consegui explicar o que aconteceu. Minha mãe viu nossa situação. Quase nos cagamos de medo. Ela só falou assim. Eu disse para vocês não irem, né? Gente, vejo os relatos de vocês e tenho medo. Depois daquele dia, nunca mais fomos caçar. Também, tudo na nossa vida mudou. Nos mudamos para a capital. A situação mudou muito, mas nós íamos à mata à procura de comida, não para nos divertir. Hoje, ninguém mais mata bicho nenhum perto de mim. Boa noite. Eu acredito na maioria dos relatos que são contados aqui. Aliás, meu pai costumava contar que em uma cidade no Ceará havia um homem que em vida era muito ruim, até mesmo com a própria família. Era famoso por ser muito cruel com os empregados e animais. Quando veio a falecer de uma doença feia que o acometeu, o povo da cidade protestaram até para que ele não fosse enterrado no cemitério da cidade. E assim se fez. Este homem nem no velório se via a família velar. Foi uma sexta-feira que ele foi enterrado fora da cidade próximo a um rio na floresta. Ele era tão ruim mas tão ruim que naquele dia a meia-noite deu um estrondo. Choveu forte e no outro dia os que enterraram ele pelo receio de o corpo descer na enchente do rio foram verificar. Chegando lá nada encontraram e não menos pior alguns relatos começaram de que o infeliz estava vagando nem mesmo em espírito pois nem a terra nem o inferno quis saber dele. Dizia que ele virou um corpo seu. Houve-se gemidos e a agonia dele pelas redondezas da cidade. Meu pai me contava e hoje minha mãe também me conta. Eu acredito neles. Minha mãe contou uma história quando eu era criança. Uma mulher casou com um homem e foram morar em uma casinha em um local afastado. Estavam os dois em casa e o marido precisou sair de casa deixando ela sozinha. Nisso ela ouviu um barulho estranho e assustador. algo tentava entrar na casa dela. Ela conseguiu sair pela outra porta e fugir. Ela subiu em uma árvore próxima só que ela foi alcançada enquanto subia. Um enorme cachorro ou lobo ou algo muito grande e feroz tentava pegá-la. A mulher apavorada gritava pedindo socorro e gritando pelo marido. Esse animal tentava puxá-la pela saia longa que ela vestia e quanto mais gritava mais ele tentava pegá-la. O tempo foi passando e o animalzão cansou e foi embora. A mulher se apressou em descer da árvore e voltou para dentro de casa. Demorou um pouco e o marido voltou. A mulher sentada no sofá falava para o esposo o que tinha acontecido. Disse-lhe que gritou muito, mas ele disse que não tinha ouvido. Ele diz a ela que está cansado e se deita no sofá e coloca a cabeça no colo da esposa. Ela acaricia a cabeça dele até que ele adormece. Nisso, ela percebe fiapos de tecido agarrados nos dentes dele, fiapos da saia que ela estava usando. Ela, apavorada, mais que depressa, coloca uma almofada na cabeça dele e devagarinho sai de casa, fugindo para longe e nunca mais voltou. Isso aconteceu há dois anos atrás. Moravam os meus dois filhos e eu. Quando foi perto da quaresma, estávamos dormindo os três. Meus filhos dormiam no mesmo quarto que eu. Eles dormiam em uma cama de casal juntos e eu em outra cama. A cama deles ficava próxima à porta e a minha do outro lado do quarto. Foi quando meu filho mais velho levantou e foi ao banheiro. Quando voltou e deitou na cama, alguma coisa começou a mexer no trinco bem forte, como se fosse abrir a porta. que eu estava virada por o lado da parede. Então, virei e chamei meu filho. Achei que ele estava tentando abrir a porta, porque a porta travava às vezes e era difícil de abrir. Aí, ele deitado na cama me perguntou o que foi mamãe? Já assustado. Aí, eu perguntei se já estava deitado. Ele, com medo, falou que sim e me perguntou o que tinha sido aquele barulho no trinco. Eu, para acalmá-lo, falei que era o vento, porque a porta de trás ficava aberta. Mas, é lógico que não era, pois a parte de trás é toda fechada. Por isso, deixo a porta da cozinha aberta e meu banheiro é do lado de fora. Saí da porta da cozinha e já é a porta do banheiro. E, por mais que estivesse ventando, a porta toda mexeria, não só o trinco. O vento não faria aquele tipo de coisa. Falei para ele dormir e não era nada. E, voltei a dormir também, pois, sempre oro antes de dormir. E, sinceramente, não tinha medo dessas coisas. sempre coloco na mão do Pai Celestial. Um ano depois, uma amiga minha que morava comigo, e na mesma época do ano, na quaresma, voltou a acontecer novamente. Meu esposo, que na época era meu namorado e estava pousando na minha casa, estávamos todos dormindo no meu quarto, e minha amiga dormindo no quarto dos meus filhos. Nesse dia, meus filhos estavam pousando na casa do pai deles. Então, de noite, ela me ligou pelo ates, mas eu estava doente nessa época e meu esposo, cansado do trabalho, apagou e não ouvimos o celular tocar. Então, no outro dia, minha amiga assustada nos perguntou por que não entendemos o celular. Aí, falamos que não ouvimos. ela contou que de madrugada bateram três vezes na porta e mexeram três vezes no trinco, como se quisessem abrir. Ela achou que fosse um de nós e perguntou quem era. E, como não respondeu, ela me ligou, porque ficou com medo. E o engraçado foi que ela falou que chamou três vezes e atenderam. E não falaram nada e desligou. eu não faço a mínima ideia de quem atendeu, pois eu não fui. Dormia na beirada da cama e o celular ficava do lado do meu marido por causa da tomada. Talvez tivesse sido ele que atendeu, meio que dormindo, mas ele jura que não atendeu. Eu, por curiosidade, fui olhar a hora que havia me ligado. Eram exatamente três horas da madrugada. Esse ano não aconteceu nada. Ainda bem, mas aí como meu esposo é grave vidente, ele faz umas proteções na casa. Talvez seja essas proteções que não deixavam nada entrar dessa vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu era criança, minha família sempre se reunia no dia de finados, na casa dos meus avós. Uns iam para o cemitério e o restante da família ficava na casa. E sempre tinha algum tio para contar alguma história para as crianças. Nós nos juntávamos no pátio da minha avó e esperávamos ansiosos pelos contos de terror. Vou Vou-vos contar um deles. Meu tio Fernandes hoje é aposentado pelo Ibama. Porém, na época, ele passava semanas no meio do mato. Ele nos contou uma história em um dia de finados que até hoje eu lembro. Entraram no mato um grupo de cinco agentes do Ibama, incluindo meu tio. Em certo ponto, eles se dividiram e um ficou sozinho para fazer a ronda. Este, que ficou sozinho, não voltou mais. Quando os quatro chegaram no ponto de encontro, que haviam combinado, ficaram esperando por horas o colega que não voltava. Então, foram procurar por ele. Mas, só escutaram gritos e fortes barulhos de lapadas de cipó. Quando retornaram ao ponto de encontro, ainda na esperança de que o amigo sumido pudesse retornar, eles montaram suas barracas. Meu tio disse que na madrugada acordou com a voz do amigo desaparecido chamando por ele, bem perto do seu ouvido. Ele dizia assim, Fernandes, vamos embora comigo. E meu tio, sem abrir os olhos, respondeu, Vou não. Então, a voz sumiu. No outro dia, meu tio, conversando com os amigos, soube que não foi o único a ser visitado. Todos os demais amigos também foram acordados com a mesma pergunta. O corpo desse amigo do meu tio foi encontrado depois de alguns dias de busca. E, havendo estado já avançado de decomposição, aparentava ter muitos ferimentos pelo corpo, como se tivesse sido açoitado. Meu tio diz que a caipora, em alguns estados conhecem por dona do mato, em uma boa parte do nordeste, por cumar de furosinha. Ele diz que foi ela que matou ele, por conta do barulho do cipó que eles escutaram. Os incrédulos dizem que foi onça. Mas, eu acredito no sobrenatural. E vocês? Eu sei de muitas histórias. Pouco a pouco, eu vou relatando aqui para vocês. Sou paraense e uma das lendas do interior do Pará é a Matinta Pereira. Dizem que as feiticeiras, depois que envelhecem e deixam de fazer seus trabalhos de magia negra, passam a andar pelas ruas durante a madrugada, com as mãos estendidas e os cabelos longos e arrepiados, cobrindo o rosto. Assobiando, para mostrar às pessoas em suas casas que elas estavam passando. Diz a venda, que se alguém abrir a porta, janela, ou gritar, vem buscar o tabaco amanhã. No outro dia, cedo, uma velha feia e de cabeça baixa, aparece na sua porta, para cobrar o comprometido. Minha mãe conta que na sua infância, sempre se ouvia os assobios durante a madrugada. Um dia, meu tio, de 11 anos, abriu a janela do quarto onde dormia, e gritou, vem buscar tabaco amanhã. Ele fechou a janela rápido, e os irmãos caíram na gargagada. De manhã cedo, enquanto minha avó preparava o café da manhã, bateram a porta. Meu avô foi abrir, e lá estava uma vega dizendo, Vim buscar o tabaco que me prometeram ontem à noite. Meu avô, correu à mercearia para comprar um rolo de tabaco, entregou a vega, e ela foi embora. Meu tio, levou uma surra por isso. Minha avó disse, não se deve mexer, com quem paga a sua penitência. Essa história, eu ouvi de seu Sérgio, mais conhecido como Serjão do Caminhão, um amigo de meu pai. Para ficar melhor, irei contar o relato em primeira pessoa, usando as mesmas palavras que ele usou. Sou caminhoneiro, me pagaram para transportar uma coisa. Até hoje, eu não sei o que era aquela carga. Como caminhoneiro autônomo, minha vida sempre foi permeada por estradas longas e noites escuras. Mas, nada poderia ter me preparado para a carga que concordei em transportar em uma noite sombria e nebulosa. Fui contratado por um cliente misterioso em uma cidade remota. A única instrução era entregar a carga em uma localização específica a muitas horas de distância. O pagamento era generoso, mas a curiosidade sobre o conteúdo começou a me consumir à medida que avançava pela estrada deserta. A carga estava cuidadosamente embalada e selada, sem qualquer indicação do seu conteúdo. Nenhum cheiro escapava e nenhum som emanava de dentro daquela caixa metálica. O mistério envolto naquele objeto começou a me atormentar conforme a noite avançava. À medida que me aproximava do destino, uma sensação de inquietude crescia. A estrada se tornou mais estreita, com árvores altas lançando sombras sinistras sobre a estrada. O GPS indicava que a entrega seria feita em um local isolado, cercado por uma floresta densa. Quando finalmente cheguei ao ponto designado, uma atmosfera pesada envolveu o ambiente. Não havia sinal de vida ao redor. Descarreguei a misteriosa carga, sentindo o peso da ansiedade enquanto observava a cegueta da floresta. O destinatário, um homem de aparência sombria, apareceu do nada para receber a carga. Seus olhos ocultos pela escuridão parecem penetrar minha alma. Ele agradeceu, pagou generosamente e desapareceu na noite. À medida que eu partia, um grito distante ecoou na floresta. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a estrada à frente estava livre. Mesmo assim, não conseguia me lembrar da sensação de que algo terrível havia sido desencadeado naquele lugar. Meses se passaram desde aquela noite, mas a memória da carga misteriosa ainda assombrava meus sonhos. eu nunca soube que transportei naquela noite e a incerteza persiste com uma sombra escura em minha mente. O pagamento generoso não compensa a ansiedade constante, pois a estrada daquela noite se tornou um caminho para o desconhecido que assombra minha jornada como caminhoneiro. bom dia, sou apaixonado pelo seu canal e adoro ouvir os contos que você conta aqui e gostaria de contar um relato. Me chamo André Luiz e vou contar um relato de uma família. Eu morei por muitos anos no interior da Bahia em uma cidade que se chama São Gabriel. Meus pais nos criou sempre em fazenda e como toda área rural tem várias fazendas vizinhas. Meu pai nos contava um caso de uma família que se morava em uma fazenda próxima que nós morávamos e os conheço até hoje. Meu pai contava que o senhor da fazenda vizinha com tudo que fazia ele se chamava pelo nome da desgraça. Ele tem seis filhos três homens e três mulheres em um certo dia esse senhor que prefiro chamar-o de senhor José pois ele está vivo até os dias de hoje. Na fazenda onde essa família morava não tinha poço artesiano e sim numa casinha onde tem uma nascente de água e todos eles para ter água em casa tinha que puxar água com uma lata de 18 litros e uma corda para poder abastecer a casa. Em um certo dia esse senhor muito estressado com os filhos por não ter ido puxar água para os animais e para abastecer a casa ele chegou do serviço e já foi para a casimba para puxar água para dar de beber aos animais e abastecer a sua casa e como sempre xingando muito. Depois de um tempo fazendo aquela tarefa cansativa e xingando muito a lata demorou a afundar e a encher para que ele a puxasse aí ele gritou bem alto afunda a desgraça foi quando a lata afundou rapidamente e ele começou a puxar e sentiu um peso muito grande mais do que o normal foi quando a lata chegou em cima onde ele estava e ele viu uma mulher vestida de branco com uma trouxa de pano na cabeça ele contava que a mulher tinha o rosto desfigurado e ela era realmente muito alta ele contou que ela ficou em pé e ela tinha uns 3 metros de altura ele a pergunta quem é você para aquela mulher e ela respondeu eu sou aquela a quem tanto chamas e você acabou de me chamar então estou aqui para poder falar o que você quer ele deu alguns passos para trás e desmaiou depois de algumas horas sua família sentindo a sua falta foi lá ver o que tinha acontecido e o encontraram caído ao solo na poeira e desmaiado eles pegaram e levaram para dentro de casa depois de um tempo ele voltou em si e contou o que havia acontecido depois desse dia ele nunca mais foi o mesmo e ficou com problemas de audição mas sempre nos dava conselhos para que nós não xingássemos nunca eles foram embora da fazenda assim como meus pais e a gente também nos mudamos para outra fazenda bom esse foi o meu relato muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo canal e pelas histórias boa noite meu nome é Juarez Cabral tenho os meus 62 anos e sou agricultor no estado de Santa Catarina talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais que pensem que tudo não passava de invenção de filmes e das pessoas mais antigas porém somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido o sobrenatural e o mal estão por aí à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para nos atacar o fato que vou relatar ocorreu há muito tempo quando eu ainda era moleque e tinha apenas 10 anos de idade nessa época eu sempre ia passar as férias escolares em um pequeno sítio em Pampaduva uma cidade do estado de Santa Catarina ficava o ano todo esperando por isso e não via a hora de chegar minhas férias além de meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos que apesar da idade diferente da minha se dava muito bem comigo me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo fazíamos coisas de criança dessa época como subir em árvores pescar em açudes e rios observávamos animais da mata entre outras coisas só sei que guardo na lembrança essa época muito feliz da minha vida nós nos divertíamos muito à noite eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da casa era uma casa forte de madeira com madeiras retirada da mata próxima muito mais forte e resistente que muitas casas de tijolos por aí durante a noite sempre existia cantos de pássaros insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade e durante a noite ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia o que tínhamos feitos e eu acabava adormecendo cansado de tantas aventuras e brincadeiras que o sítio nos proporcionava em uma certa noite todos da casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça um porco assado saladas milho verde bolos tortas e outras comidas caseiras após a refeição os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo então pedimos autorização para ir embora o filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda contigo naquela época era normal os filhos terem suas garruxas e revólver para se protegerem de animais e outras coisas nossos pais não viam problema algum nisso era 11 horas da noite quando entramos na casa nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir antes nós três conversávamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora todos ficaram quietos tentando ouvir mais alguma coisa um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa um medo começou a invadir o meu corpo e passei a tremer embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e o meu novo amigo sem fazer barulho o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto estávamos tão quietos que podíamos ouvir um a respiração do outro parecia que todos estavam tensos com aquilo deve ser um bicho do mato sussurrou meu primo quase no mesmo instante outro barulho na madeira foi ouvido parecia que sua origem estava muito próxima talvez do lado de fora da janela do quarto tentei me acalmar pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira inclusive toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas com portas e janelas sólidas e resistentes porém esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas nós três ficamos próximos uns dos outros agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo pois parecia que os dois mais velhos do que eu estavam com tanto medo quanto eu então perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo mesmo no escuro pude sentir um medo no rosto do garoto que sussurrou com a voz embargada parece que é um lobisomem depois de ouvir essas palavras todo meu corpo começou a tremer senti lágrimas rolarem pelo meu rosto eu pensava que essas coisas só existiam na televisão e agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora de casa a coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para o outro nós ficamos reunidos em cima de uma das camas olhando para a direção da janela quando meu primo um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede buscando espiar pela fresta da janela ouvi voltar correndo para a cama junto de nós agora a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa arranhando toda a grande janela de madeira uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós meu primo não disse o que viu mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa agora ele sabia o que estava lá fora tudo isso pareceu durar uma eternidade até que barulhos maiores foram ouvidos alguém estava chegando o som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em duas charretes fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais porém parece que ela fugiu com barulho de pessoas chegando ao entrar em casa corremos em sua direção e contamos todo o terror que havia passado meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre talvez uma onça porco do mato ou até uma raposa nós insistimos que era um lobisomem mas ninguém acreditou todos foram deitar e eu meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer pela manhã insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto a janela estava profundamente arranhada em uma altura que nenhum animal de pequeno porte como uma onça poderia alcançar a partir desse dia tudo mudou evitamos de ir para longe da casa não íamos mais tanto para dentro da mata e começava a escurecer nós já entrávamos para dentro por algum motivo eu não me recordo bem não fomos para lá no ano seguinte fomos apenas dois anos depois ao encontrar com esse meu amigo e perguntar as novidades ele me contou o seguinte você lembra daquele dia que vimos o lobisomem pois então começou a sumir animais nos pastos após aquele dia galinhas mortas começaram a aparecer e porcos também o pessoal começou a desconfiar que era um lobisomem pois ouvia uivos por toda a noite até que armaram uma tocaia para o bicho cercaram ele dentro de um curral que haviam deixado uma isca para ele quando ele apareceu meter um barra no bicho mas ele conseguiu pular a cerca e sumiu na escuridão teve um caseiro que havia chegado a pouco tempo na cidade e foi tomar conta de um sítio e ele sumiu depois disso o patrão achou estranho porque ele disse que estava gostando muito do serviço e estava pensando até em fixar residência na cidade mas certeza de quem era ninguém teve depois desse meu amigo me contar isso conversamos mais um pouco e nos despedimos e fiquei com a certeza que o bicho era o caseiro bom obrigado por contar o meu relato tudo que contei aqui realmente aconteceu uma boa noite a todos e fiquem com deus boa noite meu nome é francisco bismarck tenho 68 anos e sou natural de pernambuco sou comerciante hoje na cidade de fortaleza tenho uma barbearia próxima a minha casa fato que irei contar aconteceu há 25 anos atrás e foi algo que deixaria o mais valente dos homens cagando de medo foi esse fato que fez com que eu nunca mais fosse sozinho a romaria de nossa senhora das dores em zoazeiro do norte o que eu vi naquele dia me afeta até hoje foi algo tão marcante que nunca consegui esquecer eu deveria ter trazido esse relato há mais tempo pois tem pessoas que podem passar por isso e nunca mais serem a mesma pessoa eu tinha um afilhado meu que estava muito doente nada de médico nenhum resolver o pai dele era como um irmão para mim e eu era muito apegado a ele e seu filho que fui chamado para ser padrinho eu fiz uma promessa a nossa senhora das dores de ir e voltar andando até joazeiro do norte caso ele fosse curado e graças a nossa senhora ele foi curado uma semana depois então eu tinha que pagar a promessa minha santa eu faria arrumaria sozinho até lá pelas minhas contas demoraria cerca de nove dias eu me preparei fisicamente e psicologicamente para essa viagem saí de casa dia dezesseis de julho às sete da manhã eu fui todo animado sempre quis fazer esse tipo de aventura além de demonstrar minha fé a nossa senhora tudo estava ocorrendo conforme havia planejado cheguei à basílica após dez dias de romaria foi tudo maravilhoso é uma experiência inexplicável eu passei um dia por lá conheci a cidade visitei igrejas e fui a ponto turísticos e passei na basílica mais uma vez antes de vim embora enchiam dos cantis com água benta e depois de tudo eu vim embora na viagem de volta foi que tudo aconteceu eu havia estabelecido pontos de paradas eu só pararia para passar a noite nesses pontos já no segundo dia de caminhada lá por volta de uma hora da tarde sol estava queimando muito estava queimando mais do que brasa você olhava para o asfalto e via até sair fumaça isso começou a me afetar estava tendo uma insolação muito forte comecei a ter tonturas e resolvi parar e esperar o sol abaixar um pouco e lá se foi passando as horas quando por volta de umas quatro e meia da tarde eu resolvi continuar a jornada comecei a tentar apressar o passo pois eu tinha que pelo menos recuperar um pouco do tempo para chegar até o local mas nada adiantou foi caindo a noite eu estava bem longe do local de parada resolvi seguir caminho e fui embora eu estava até gostando de caminhar à noite estava uma noite gostosa e silenciosa a estrada por onde eu vinha era calma e deserta era uma estrada secundária usada por romeiros a estrada estava cragueada pela lua havia uma árvore em que as pessoas faziam trabalho de magia ela estava seca e cheia de oferendas enquanto eu estava caminhando pela estrada no meio do nada debaixo do ar e sentindo a brisa batendo de repente lá longe no cantinho da estrada eu comecei a ouvir um som estranho tipo um cantar triste e melancólico parei logo com um arrepio subindo pelas costas eu olhei em volta tentando entender o que estava acontecendo aos poucos o som foi ficando mais alto e percebi que vinha de uma turma que se aproximava devagarinho eram figuras meio estranhas vestidas de branco e carregando velas que iluminavam o rosto deles foi aí que eu vi algo inimaginável os seus rostos eram secos pareciam caveiras mas era coberto de pegue mas era uma pegue muito fina parecia um prástico colado na cabeça de tão fina que era pegue era uma coisa medonha só vindo pra ter ideia agora agora imagine a cena você em uma estrada de terra isolada à noite sozinho e vindo na sua direção uma cambada de fantasma cabra até cair a ficha que eu estava vendo fantasmas bem na minha frente eu fiquei foi atordoado e eu fiquei ali parado sem acreditar no que estava vendo parecia coisa de filme de terror só que era bem real eu olhei para um lado olhei para o outro e só tinha a árvore da macumba para me esconder corri para lá rezando o pai nosso e me escondi atrás dela não demorou muito a procissão chegou até onde eu estava eu fiquei lá imóvel enquanto a procissão das almas passava devagarinho na minha frente meu coração parecia que ia pular para fora do peito de tão forte que batia cada mexida que eu dava parecia que eles iriam me ver de repente uma das almas da procissão parou e virou a cabeça na minha direção me deu um gelo na espinha e eu segurei a respiração morrendo de medo de ser descoberto ela ficou lá parada como se estivesse sentindo a minha presença meus olhos se arregalaram enquanto eu observava aquela cena sobrenatural se desenrolando a minha frente o calor da noite foi substituído por um arrepio que percorria todo o meu corpo minhas pernas tremiam e eu tentava manter a calma rezando para que aquelas entidades não me descobrissem ali escondido atrás da árvore é contado pelo povo da minha cidade que se a alma de uma procissão te ver olhando para ela você assume o lugar da alma e ela é libertada de sua penitência se tornando livre para seguir o seu caminho para a luz essa crença se espalhou entre os romeiros que frequentavam aquela estrada sempre ouvi histórias sobre encontros inexplicáveis durante a romaria de Nossa Senhora das Dores mas nunca eu nunca imaginei que pudesse vivenciar algo tão assustador e sobrenatural como aquela procissão das almas na estrada bem na minha frente eu fiquei parado sem acreditar no que estava havendo continuei escondido atrás da árvore rezando para não ser visto eu pude ouvir quando ela começou a caminhar novamente seguindo a sua sina fiquei imóvel o tempo todo enquanto a procissão das almas passava bem na minha frente logo depois a cantoria passou e já não ouvia mais nada depois disso agradecer a tudo que é santo pelo livramento e fiquei por lá mesmo debaixo daquela árvore até ver os primeiros raios de sol depois recolhi minhas coisas e continuei a minha romaria agora sabendo que o sobrenatural existe e tem outra vida após essa e devemos ser tementes a Deus e seguir pelos seus ensinamentos eu não quero ter minha alma vagando em uma procissão e muito menos sentir o calor do inferno esse foi o meu relato espero que e uma boa noite para todos e fiquem com Deus Deus Olá, me chamo Sabrina, tenho 46 anos e sou de Apodi. Essa história não é minha. É uma lenda contada aqui pela região, onde os mais velhos dizem que aconteceu anos atrás. Acreditar ou não fica por conta de vocês. Mas o que a minha avó fala, eu acredito. Acho que nem tem como eu contar como se fosse ele. Então, eu irei contar como eu o escutei. Sem mais enrolação, vamos para o relato. O nome do homem é Seu Antônio. Ele tinha uma paixão adoidada por sanfona. Sempre que o viam, ele estava com uma sanfona na mão. Seu Antônio também era casado. Tinha uma mulher onde ele amava a sua única filha, Dodora. O povo dizia que a filha dele era a coisa mais linda de se ver. Que desde pequena, sempre foi muito inteligente e, assim como o pai, adorava uma sanfona. Além de Seu Antônio ser um bom sanfoneiro, nunca lhe faltou a fé. Ele era muito devoto de Santa Rita. Era um homem que nunca faltava às missas. No tempo das vacas gordas, esse tal de Antônio tocava em tudo o que é bar, em tudo o que é canto. Toda noite tinha um local para ele tocar. E com isso, ele tirava o sustento da sua família, já que sua esposa trabalhava como lavadeira e não ganhava muita coisa. Antônio queria ganhar o mundo com a sua sanfona. Ele deu o seu nome pelos povoados da cidade. Mas, quando chegou a seca no Nordeste, ninguém queria saber de contratar músico. Ou seja, Seu Antônio ficou sem o sustento da sua família. E, com isso, sua fé foi se perdendo. Ele não acreditava mais em nada. Ele pensou que Jesus tinha um abandonado. Os dias iam se passando. E ele vendo apenas a sua esposa trabalhar para os outros, e ele então não aguentou. No pingo do meio-dia, pegou a sua sanfona e foi indo em direção à porta. Quando ele estava de saída, sua esposa perguntou para ele aonde ele ia. Ele, muito bem resolvido, disse Eu vou tocar em qualquer lugar. Num barzinho, numa bodega, e se não tiver nenhum desses lugares, eu toco nem que seja no inferno. Depois que ele falou isso, sua mulher o repreendeu, dizendo que palavras têm poder. E que podem ser ouvidas. Seu Antônio não ligou muito. Deu um beijo na sua filha, e disse que voltava quando arranjasse pelo menos um prato de comida. Sua esposa, ainda indignada com a situação que estava acontecendo, infelizmente, não pôde fazer nada. Apenas pediu para Jesus abençoar o caminho dele. Seu Antônio poderia ser um homem de fé, mas também tinha outra mulher e com ela foi se encontrar. Quando seu Antônio foi chegando na casa dela, já de longe, avistou a mulher sentada na calçada. Ele se aproximou dela e disse que de meia-noite fosse encontrar ele naquela encruzilhada ali. Ela, como era muito apaixonada pelo sanfoneiro, deixou o encontro marcado como já era de costume, toda vez que ele ia tocar em algum lugar. Ela, vendo toda aquela situação, perguntou aonde ele ia tocar. E ele, novamente, disse aquelas palavras. — Eu não me importo. Eu vou achar um lugar para tocar, nem que seja no inferno. A mulher, então, fez o sinal da cruz e disse para ele tomar cuidado com o que saía de sua boca. Antônio, então, riu em tom de deboche e perguntou se ainda iriam se encontrar. A mulher disse que sim, que não perderia aquilo por nada. Eles, então, se despediram um do outro. O sanfoneiro seguiu seu caminho, ainda sem rumo, mas com a esperança de achar um lugar para tocar. Ele foi andando e, na próxima encruzilhada que ele foi passando, ventou tão forte, mas tão forte, que criou um redemoinho. E, com isso, para a areia não entrar em seus olhos, ele fechou com tudo. Quando o vento se acalmou, ele escutou um relinchado de cavalo. Seu Antônio abriu os olhos com tanta rapidez que até se assustou com o que viu. Na sua frente estava um homem, montado em um cavalo preto. O povo dizia que esse cavalo era tão preto que não dava para enxergar nem se tivesse escuro. Mas, como estava no meio-dia, seu Antônio enxergava com clareza. A pessoa que estava em cima do cavalo, ou melhor, o homem que estava, era um vaqueiro bem bonito, com roupas limpas e o tecido parecia ser caro. E, ao ver o cavalo bem cuidado, seu Antônio ficou logo esperançoso. Foi aí que o misterioso vaqueiro quebrou o silêncio, falando que havia escutado o que seu Antônio havia dito e que, por causa disso, iria arranjar um lugar para ele tocar. Seu Antônio, feliz, mas ainda com o pé atrás, disse que era metade do pagamento antes e o resto depois. O vaqueiro riu daquela situação e concordou. Jogou um saco cheio de moedas para seu Antônio. Quando ele abriu, percebeu que aquilo era mais do que o pagamento dele. O vaqueiro, novamente, riu e disse que mais tarde ainda teria mais. Porém, tinha uma condição. Um trato. Quando seu Antônio recebesse o outro saco de moedas, ele tinha que entregar o pá de olhos mais bonito que ele visse primeiro quando estivesse voltando para casa. Seu Antônio, então, pensou na sua amante e concordou com aquilo. O vaqueiro, então, mandou ele subir no cavalo e disse que ele tinha que tocar lá nessa festa, de cabeça baixa e que ele não podia fazer contato visual com ninguém e nem mesmo falar. Ele, visando dinheiro para tirar sua filha e sua esposa daquela miséria, concordou com tudo. E lá se foi o vaqueiro e seu Antônio para um sítio. Chegando lá, não tinha música, não tinha nada. Apenas pessoas normais. Ele permaneceu com a cabeça abaixada e começou a tocar. Parecia que aquelas pessoas nem ligavam se ele estava ali ou não. Na visão periférica de seu Antônio, ele começou a ver pessoas estranhas, que realmente pareciam pessoas, mas elas tinham chifres, rabos, unhas grandes e dentes enormes. Tinha até um com duas cabeças. Seu Antônio, então, ignorou aquilo. Fingiu que nem estava vendo. E passou o dia todo tocando para aqueles demônios. Já que ele mesmo disse que tocaria até no inferno. Mas, para ir para o inferno, ele tinha que morrer. Então, o inferno veio até ele. Foi se passando as horas e finalmente escureceu. E quando escureceu, ficou pior. Seu Antônio, então, tocava de olhos fechados. Mas, ele era bom na sanfona, que não errava uma nota sequer. Foi quando, ele escutou novamente o regunchar do cavalo. E a mesma voz do vaqueiro. E a voz dizia. Pronto, Antônio. Já podemos ir. Suba no cavalo e vamos embora. E assim, seu Antônio fez. Quando chegou naquela mesma encruzigada, o cavalo parou. Ele, então, desceu e foi entregue o outro saco de moedas. Só que, dessa vez, tinha muita moeda, que chegava a ficar até pesado. O vaqueiro olhou nos olhos dele e disse. Lembre do nosso compromisso. Os primeiros olhos mais bonitos que você vê. Seu Antônio, então, lembrando de sua amante, nem se preocupou. Aliás, o seu encontro já estava marcado. Ele foi andando todo feliz e lembrando de sua família. Que, com aquele dinheiro, ele iria conseguir comprar até uma boneca para ela. Quando seu Antônio foi se aproximando da encruzigada, ao invés de estar amante, lá estava sua amada filha Dodora. Que, ao ver seu pai voltando, correu para abraçar e dizer o quanto sentia a falta de seu pai. Seu Antônio, então, começou a chorar. Lembrando do trato que fez com o vaqueiro da encruzigada. Ao ver os olhos brilhantes de sua família, não teve feito. Eram os olhos mais bonitos que ele já havia visto. Sua filha, então, achando que ele estava chorando de saudade, segurou-o em sua mão e levou-lhe para casa. Assim que a menina pisou em casa, começou a ter febre e delírios. Começou a vomitar e passar mal. No dia seguinte, seu Antônio, com a culpa na sua consciência, começou a usar tudo o dinheiro que havia ganho. Usou em tratamentos para sua filha. Mas nada de sua amada Dodora melhorar. Dodora acabou falecendo. E com a morte de sua filha, seu Antônio, enlouqueceu. Sua esposa, ainda com a dor do luto, internou seu marido e foi tentar viver sua vida sozinha. Há rumores que seu Antônio tirou sua vida dentro do hospício. Essa história é contada em rodas de fogueira, em festas de pijama e por todo o canto aqui no interior de Apodi. E eu acredito nela. Vai do pensamento de cada um acreditar ou não. Uma boa noite a todos. Isso aconteceu com uma prima minha, há uns dois anos. Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. Eu não sei bem onde, só sei que é bem calmo por lá. De noite, as ruas lá onde ela morava ficam praticamente vazias e era muito raro você ver alguém passando a pé ou de carro. Em uma noite, durante a semana, uma amiga estava na casa dela vendo alguns filmes. Por volta de 11 da noite, essa amiga decidiu que era hora de ir embora, já que era dia de semana e as duas tinham que trabalhar no dia seguinte. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir à casa e a minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto e não ficava muito longe, cerca de 15 minutos de caminhada. Quando a minha prima estava voltando do ponto de ônibus para casa, ela notou uma pessoa a uns 30 metros de distância do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande vestido em roupas escuras com uma criança. Ela falou que não conseguia ver nenhuma criança, mas o homem fazia sons infantis, feito alguém faz para uma bebê ou para uma criancinha. Então, ela deduziu que devia ter uma criança ali. O homem também estava com o braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa. mas, do ângulo que ela estava vendo, não dava para ver o que era. Então, ela achou que fosse a criança com quem ele estava conversando. A minha prima continuou andando calmamente. Então, viu que o homem dava três passos para a frente, virava para a direita, dava mais três passos para a frente, virava para a direita e ficou fazendo isso dando voltas, andando em forma de um quadrado, sem ir a lugar algum. Foi então que ela viu que não tinha criança nenhuma com o homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, ela viu o que ele estava segurando. Era uma coisa longa e prateada. Nessa hora, ela levou um susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos, a coisa que deveria ser o rosto dele. Ela estava paralela a ele, só com a rua entre eles. Ele ainda estava andando enquadrado e a cabeça dele não tinha virado na direção dela. Mas, ela viu o suficiente dele para notar que não tinha traços nenhum no rosto do homem, que onde deveria ter um rosto, só tinha uma massa branca na forma de um rosto, como um manequim. ela falou que ficou literalmente paralisada de medo. Foi quando um carro saiu de uma garagem e saiu andando. O som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo. E ele virou na direção da minha prima e parou de andar. Então, ele começou a atravessar a rua andando devagar. E foi então que ela disparou de lá e correu até chegar em casa. sem parar para olhar para trás. Ela chegou em casa e se trancou dentro. Ela olhou pela janela, mas não viu aquela coisa. Algum tempo depois, a minha prima se mudou daquela área. Não por causa do que ela viu. E agora? Pensa, o que aconteceu foi estranho, mas ainda se assusta quando se lembra de tudo. Ficando imaginando o que poderia ter sido aquela coisa e o que ela estaria fazendo justamente naquele local naquela hora. Pois bem, o fato que vos narro aconteceu em minha família, particularmente com meu tio. Tio Preto, como era conhecido, sempre deu muito trabalho para minha avó. Ela conta que desde o ventre já sabia que ele viria sob encomenda. Certa vez, passou pela rua da casa deles um andarilho. Minha avó conta que o homem maltrapilho possuía uma barba branca encardida devido à falta de banho. Os pés jaziam arrebentados por não serem calçados há muito tempo. E se não bastasse, carregava nas costas um saco velho, cheio de sabe-se lá o que. Porém, dava para ver saltando ratos dele. Isso mesmo, a ninhada de ratos pareciam ser aparições diante dos olhos, pois, pela lógica, seria impossível alguém andar com ratos subindo-lhe pelas costas e não esboçar reação alguma. O homem parou diante do portão da casa de vovó. E pediu que lhe desse um copo d'água. Tio preto, que brincava no quintal, mais que depressa gritou ao homem. Sai da porta de minha casa, seu velho nojento. Aqui não tem nada para você, não. Minha avó repreendeu o menino, que na época tinha apenas seus sete anos, mas já era arrogante como adulto. O homem simplesmente olhou o garoto fixamente nos olhos e disse guarde as minhas palavras, filho. Você há de morrer com sede. Você terá água, mas não poderá beber nem sequer uma colher. O velho virou o rosto para minha avó que pedia desculpas sem parar, mas apenas sorriu e agradeceu seguindo o seu caminho. Pois bem, fazem quatro anos que tio preto morreu. Insuficiência renal que não possibilitava ele beber nenhuma miserável colher de água. Eu acredito muito na força das palavras e também na lei do retorno. O que você planta aqui vai colher mais tarde lá na frente. Olá pessoal, a seguinte história que vou vos narrar se passou há muito tempo atrás com o meu falecido avô e seria um prazer ver ela sendo narrada como forma de honrar sua memória. O meu falecido avô morava na cidade de Quixadá no Ceará lá por volta dos anos 60. ele era conhecido como cabeleira porque desde a infância sempre foi cabeludo. Ainda durante a infância meu avô sempre dizia que via coisas sobrenaturais e uma delas apareceu a ele quando ainda era menino. Certo dia quando criança ele estava dormindo em sua rede na sala de sua casa quando de repente acordou com a sua rede balançando e tomou um susto danado quando via ao seu lado uma mulher de branco balançando a sua rede estava escuro mas ele a via perfeitamente ela andava pela sala e atravessava as redes dos seus irmãos sem encostar nelas ela passeava pelo quarto tinha hora que parava perto dele e ficava balançando as redes dele bem devagar ela passou toda a noite ali na casa e ele não conseguiu dormir durante aquela noite e o fantasma só sumiu quando o sol raiou mas aquela não seria a única vez que ele veria aquela mulher novamente o tempo passou e ele costumava ver aquela mulher em alguns lugares sempre à noite certa vez quando já era rapaz ele ia indo para a cidade à noite para uma festa ele ia caminhando por uma estrada quando viu novamente aquela mulher de branco ela estava debaixo de um pé de árvore olhando para ele ele nunca teve coragem de falar com aquela mulher chegando na festa comentou aquilo com alguns amigos eles disseram para ele rapaz toma umas cachaças que vai te dar coragem para fazer isso e assim ele fez voltando para casa passando por aquele mesmo caminho ele olhou para aquela árvore e viu novamente aquela mulher mas ela estava diferente dessa vez estava com uma roupa preta e com um semblante triste depois daquele dia ele nunca viu aquela mulher um fato interessante é que dali em diante meu avô virou alcoólatra por um bom tempo e sua vida desandou por bastante tempo alguns anos após esse fato cabeleira e seu irmão Luiz voltavam de uma festa para casa já tarde da noite foi quando eles resolveram que era hora de ir para casa para não preocupar sua mãe o caminho que levaram ao povoado onde eles moravam era muito escuro e a noite se via muita gente andando por ali naquele horário foi quando os dois vinham conversando e falando da festa e perceberam que havia uma pessoa toda de branco parecida com uma de procissão então resolveram se aproximar para ver do que se tratava porém quanto mais se aproximavam mais rápido aquele povo caminhava à frente deles foi então que cabeleira falou Luiz vamos correr que nós alcançamos eles e eles começaram a alcançar mas chegando um pouco mais próximo conseguiram ver aquelas pessoas e que elas não andavam e sim flutuavam e carregavam um caixão à frente deles que também flutuava então essa procissão entrou dentro do cemitério e sumiu os dois passaram por perto se benzendo de medo outra história que meu avô costumava contar era de seu primo que havia ido jantar em sua casa na época eles ficaram conversando e não viram a hora passar o primo do meu avô morava longe daquele povoado a mãe do meu avô insistiu muito para ele dormir ali porque era quase meia-noite porém ele agradeceu e disse que iria para casa assim mesmo e disse para sua tia ficar despreocupada ele então foi embora passando por uma rua deserta por um caminho onde dos dois lados do caminho era cercado por uma cerca de arame farpado ele ia caminhando a rua estava clara quando de repente um bicho se levanta do chão e se sacode e vem correndo ao seu encontro sem ter outra saída ele pega sua peixeira e vai de encontro ao animal os dois se enlaçam numa briga aquele bicho só atacava querendo agarrar o seu pescoço quando ele acaba achando aquele animal contra o arame da cerca e desfere um golpe de peixeira nele naquele instante o animal se destransformou virando um homem velho e aquele homem implorou naquele momento moço por favor não me mate eu estava amaldiçoado mas agora você me libertou eu queria te dar um presente como forma de recompensa pelo bem que você me fez me deixe ir lá em casa buscar o primo o primo do meu avô ficou desconfiado mas deixou aquele homem embora o homem foi embora porém o primo do meu avô achou aquela história estranha resolveu tirar a sua capa e o seu chapéu e colocar em cima de uma estaca de cerca e se escondeu no mato depois de ter passado uma meia hora aquele velho apareceu estava com uma espingarda na mão e de longe deu um tiro e saiu correndo sem olhar para trás o primo do meu avô ficou espantado com a cena pegou o chapéu e a camisa e foi embora resolveu voltar para casa e ir para a casa do meu avô chegando lá mostrou a camisa furada de chumbo para todo mundo da casa como prova de sua história meu avô tinha muitas histórias para contar no entanto resolvi contar aqui a mais interessante que me lembro um abraço a todos do canal e será uma honra ver a minha história contada por vocês Boa noite sou da cidade de Petrolina Pernambuco era por volta do ano de 2009 eu tinha apenas 11 anos eu estava sozinho em casa ouvindo músicas e cantando quando de repente pelo vidro da janela passo uma mulher de longos cabelos pretos e roupas antigas eu paralisei na hora depois voltei mais a consciência e comecei a gritar eu gritava para o socorro mas ninguém ouvia foi até o outro cômodo liguei as luzes e fiquei ali sentada em posição fetal até a minha mãe chegar fiquei esperando ela chegar por pelo menos 3 minutos foram os minutos mais agonizantes que já passei na vida ela me viu toda pagda perguntou o que foi eu falei a verdade ela me disse que eu não deveria ter ficado sozinha passando-se alguns dias uma vizinha que mora na rua de trás da minha casa veio perguntando a minha mãe se eu era mesmo a filha única dela porque do quintal dela ela viu uma moça sorrindo da janela da minha casa mas que essa moça não era eu depois dessa história da vizinha minha mãe ligou os pontos e viu que podia se tratar do mesmo espírito ou entidade passou-se mais ou menos um mês eu estava limpando a sala de casa meus pais estavam na área da frente da casa conversando eu estava tão concentrada fazendo a faxina mas em um momento eu olho para a janela dessa sala que dá acesso ao corredor do muro de casa de repente passa pela janela uma mulher branca como talco vestido preto e muito antigo tipo do século 19 os cabelos longos e esforaçantes era uma moça muito bonita e jovem também reparei que ela não andava normalmente como nós seres humanos ela parecia frutuar seguindo sempre em linha reta depois dessa aparição eu morrendo de medo já fui logo perguntar aos meus pais se algum deles tinha passado no corredor na minha cabeça eu sabia que não tinha sido eles mas os dois me confirmaram que nenhum dos dois havia passado ali foi uma época muito turbulenta na minha vida eu teria outro relato para juntar com esse mas ficaria muito grande espero que tenham gostado eu adoro o canal de vocês beijos e uma boa noite Olá Robert sou Viviane França e venho com mais um relato o de hoje é de uma senhora evangélica vou mudar os nomes de todos os envolvidos por razões óbvias alguns dias antes de acontecer o que vou contar a avó da criança disse que ia levá-la para a igreja naquela semana então acredito eu que esse foi o motivo do que sucedeu a essa família não estou aqui para empurrar minhas crenças goela abaixo de ninguém ninguém é obrigado a acreditar mas eu acredito bem isso aconteceu aqui em Jussaral e eu acredito porque conheço a senhora do relato e ela não é de estar inventando história e nem tem motivos para isso vamos ao relato que ela me contou era por volta de umas 3 horas da tarde quando Dona Maria recebeu a visita de uma amiga de sua filha sua filha não estava em casa no momento mas Dona Maria chamou Clara para entrar e ficou conversando com ela enquanto seus netos brincavam na casa seus netos eram duas irmãs Beatriz de 9 e Nanda de 5 anos e o priminho delas Vinícius de 2 eram essas as idades das crianças na época a casa é toda cercada de grades e sempre ficam com cadeados nos portões para as crianças não saírem as chaves ficavam em um lugar alto e sempre à vista de Dona Maria que nunca descuidou das crianças sem pretenciosa com elas depois que Clara entrou Dona Maria fechou o cadeado e colocou a chave no lugar depois de um tempo as crianças começaram a brincar de pegue-se-esconde é como chamamos o pegue-esconde aqui brincaram por um tempo até que Beatriz foi com Vinícius até a avó e disse que não achava a irmã de jeito nenhum Dona Maria mandou procurarem mais pois ela devia estar bem escondida as crianças procuraram mas outra vez olhando em tudo não a encontraram então ela começou a ficar preocupada foi procurar e chamou Clara para ajudar as duas procuraram bem olharam em cada canto e mais uma vez nada de encontrar em Ananda Clara então ligou para Jaci a filha de Dona Maria que é a mãe do menino e contou que a sobrinha dela tinha sumido e assim chegou na casa da mãe procurou também só para se certificar e nada de encontrar a criança imaginaram que ela poderia ter saído mas isso seria impossível e aqui estava tudo fechado e a chave não poderia ser alcançada por criança e mesmo se fosse Dona Maria estava perto de onde guardava as chaves e ninguém tirou ela de lá o desespero se instalou e mesmo sabendo que não teria como a menina ter saído as amigas saíram para procurar na rua falaram com os vizinhos e conhecidos e ninguém tinha visto Dona Maria voltou a fechar as grades novamente para os outros não saírem enquanto aguardava o retorno delas Beatriz afirmava o tempo todo que a irmã não saiu ela viu quando Nanda entrou na casa para se esconder Dona Maria botou Vinícius para assistir e se distrair daquele alvoroço todo e ficou no terraço pulgando para todos os lados nesse meio tempo ela viu Beatriz se ajoelhar na sala juntar as mãos e começar a orar Deus traz minha irmãzinha de volta ela não fugiu em sua misericórdia e em seu poder faz devolver em minha irmã faz quem pegou ela trazer de volta Senhor ela pedia com todas as suas forças e com toda a fé e inocência que só uma criança pode ter em meio a lágrima como Deus é Deus e nada pode mais que ele ele atendeu suas preces ninguém disse Dona Maria viu de um canto da sala vem andando Nanda tocou no ombro da irmã e as duas se abraçaram chorando onde tu tava Nanda a gente te procurou tanto eu tava em um lugar escuro muito escuro e tinha muito mato eu escutei escutei vocês me chamando mas eu não podia falar eu escutei chamarem meu nome como tu saiu de lá como tu veio pra cá eu só pude ver porque me soltaram eu não sei como cheguei eu só vim andando e quem te soltou eu não sei foi aquela alegria porque nada tinha acontecido com ela mas a pergunta fica como ela sumiu de dentro de casa e quem ou o que estava com ela primeiro eu gostaria dizer que a casa em que eu moro foi construída no começo do século passado entre 1900 e 1910 ela pertence a minha avó coisas estranhas não acontecem frequentemente e quando acontece não são muito assustadoras ou excitantes mas isso é algo que acontece desde que eu tinha 4 anos agora eu tenho 14 em breve 15 quando eu era mais nova eu tinha medo do escuro e dormia com meus avós na cama deles eu moro com eles o meu avô e eu sempre íamos para a cama primeiro e a minha avó vinha algum tempo depois toda a noite eu ficava deitada na cama e olhava para o corredor a cama deles fica de um jeito no quarto quando você olha para fora você pode ver o corredor inteiro e o quarto do meu irmão toda a noite eu via a mesma coisa era a sombra de um homem corpulento andando na direção do quarto dos meus avós eu sempre me escondia embaixo das cobertas até que ele fosse embora quando eu fiz cinco anos os meus avós me fizeram começar a dormir no meu quarto eu tinha a impressão de que alguém ficava me olhando e sempre que eu virava para ver quem era eu via a sombra de um homem corpulento no canto do meu quarto do lado da porta ele saia pela porta e ia na direção do quarto dos meus avós toda a noite eu ainda vejo ele às vezes mas não tão frequentemente como antes mas algumas outras coisas aconteceram aqui em casa mas somente comigo e com meu avô e parece que só acontece quando não tem mais ninguém por perto Olá me chamo André tenho 43 anos e sou natural do município de Banache no sudeste do Pará bem minha profissão é fiscal do Ibama e gostaria de relatar para vocês uma situação muito estranha que eu presenciei em um determinado período eu estava alocado em uma região um pouco mais afastada estávamos combatendo o sumiço do macaco prego gálico endêmica a mata atlântica nordestina a espécie só foi descrita oficialmente em 2005 apesar de haver registros de primatas muito parecidos desde o século 17 o macaco vive escondido nas densas matas brasileiras e é alvo do tráfico ilegal estima-se que haja apenas 1 mil indivíduos na natureza durante esse período foi realizado batidas no período noturno e eu estava escalado na equipe noturna o macaco prego gaguego é muito raro na região onde eu trabalhava era bastante raro ter por lá com esse desaparecimento o roubo resolvemos investigar para não deixar a espécie entrar em extinção foi mandado uma equipe para saber o que estava acontecendo e eu estava entre eles o pessoal pensa que o ibama é apenas a parte burocrática mas também tem a parte onde nós vamos lá investigar colocamos equipamentos nos animais entre outras coisas nesse dia meu amigo Carlos também estava escalado para ir o guia-chefe ou seja o líder da equipe disse que tinha algum animal com espécie não identificada que estava atacando outros animais não só pela área que era protegida pelo ibama mas também nos sítios e fazendas da região nós andamos armados já os biólogos e pesquisadores foram só com o básico da autodefesa caso algum animal tentasse atacar fora que também fomos com uma equipe pequena de médicos então era bastante gente uma cerca de 15 pessoas ao todo e na maioria delas fiscais passaram-se algumas horas e todos já estavam prontos para a tarefa então fomos adiante entramos na mata para começar a fiscalização às 10 horas da noite fora essa tarefa de saber para onde os macaquinhos estavam indo também tínhamos outras tarefas sobre sigilo por isso cada vez mais fomos entrando dentro da mata e cumprindo as ordens chegamos perto de uma lagoa local e do outro lado tinha um tipo de animal de quatro patas andando na beirada d'água nenhum biólogo reconheceu aquela espécie todos acharam que era algum tipo de primata que sofreu alguma mutação no momento todos estavam abertos eu mirei a minha arma para tal criatura e junto também miramos a lanterna com muito cuidado quando eu vi aquilo eu não consegui conter o meu grito gritei e acabei chamando a atenção daquilo que estava um pouco distraída com a luz não teve jeito aquilo correu para mais dentro da mata para nossa sorte o azar a lagoa era pequena mas não pensamos duas vezes e fomos correndo arrodeando aquela lagoa pequena acho que naquele momento ninguém achava que era um animal tão perigoso todos só queriam achar e estudar essa nova espécie os biólogos estavam encantados com aquilo sendo que o que eu vi era horrível realmente parecia um macaco como eu vi de longe não deu para ver muita coisa mas vou descrever o que eu vi naquele momento era muito grande tanto em questão de altura como largura mesmo estando com quatro patas era um pouco corcunda e era todo preto mas tinha alguns pegos fagos o rosto eu não consegui ver muito bem naquela hora depois que a gente arrodeou a lagoa e chegamos onde o animal estava vimos pegadas muito grandes tiraram foto e quando iam coletar a água que estava dentro da pegada para ver se achavam algum DNA todos escutaram um uivo bem alto vindo de algum lugar escuro da mata e quando aquele longo uivo rocou meu ouvido começou a apitar como se existisse um coração dentro dos ouvidos olhei ao redor e todos estavam assustados até que uma bióloga quebra o silêncio e fala globo guará aqui no parar isso é impossível depois que ela falou aquilo todos nós fizemos sinal para que ela ficasse calada um senhor acho que por volta de 50 anos assobiou de cima da árvore fazendo sinal para que todos nós ficássemos quietos e disse que arranjasse algum lugar para se esconder éramos muita gente e as árvores eram um pouco altas me pergunto até hoje como aquele senhor subiu ali bem quando ele viu que ninguém ia conseguir subir e também deve ter visto que tinha bastante homem armado ele resolveu descer tudo isso aconteceu em questão de poucos minutos ele desceu se apresentou e disse moça aquilo não é um lobo não é um homem que vira bicho quando ele terminou a frase todos que estavam ali riram do senhor achando que ele estava delirando eu não ri fiquei calado e percebi que meu amigo Carlos também ficou na dele e olhando para todos os lados eu comecei a prestar atenção no barulho que a mata estava fazendo ou melhor na falta desse barulho não havia gritos não havia pássaros sapos nada tudo estava em silêncio e em uma das aulas eu aprendi que quando a mata está em silêncio é sinal de predador por perto aquele senhor começou a nos explicar o que realmente estava acontecendo e aquilo nem deixou ele terminar de falar e avançou para cima da gente um dos fiscais que estava mais distante das pessoas foi atacado o pobre coitado não teve nem reação mas por pura drenarina ou não ter medo da morte eu e mais algumas pessoas avançamos para cima daquele bicho te tentando salvar a vida do nosso parceiro foi aí que eu saquei a arma nós somos orientados a usar a arma só em último caso quando sua vida ou a vida do seu parceiro está em risco e foi assim que eu fiz gritei pedindo para o pessoal se afastar todos apontaram as lanternas naquele bicho e naquela hora vindo de perto me fez tremer todo de medo mas engatilhei a arma e atirei descarreguei o pente naquela coisa cada bala que a criatura recebia era um grito ou um gemido alto eu não aguentei ver aquilo era muito feio eu não consigo nem descrever ele estava sobre duas patas e estava muito mais alto seu rosto que antes eu não via era cheio de cicatrizes seu focinho parecia de cachorro mas as narinas era como se fosse de porco ele tinha orelhas grandes como se fosse de um cachorro e nas suas mãos tinham correntes quebradas como se ele tivesse soltado ele parecia bastante com um cachorro alemão só que mil vezes mais feio e mais pavoroso por incrível que pareça o senhor estava em prantos pedindo para que a gente parasse de atirar eu não estava entendendo nada daquilo pois antes dele ser interrompido ele estava falando sobre como aquela criatura estava atacando os animais de sua fazenda eu não raciocinei direito e quando voltei a minha atenção para aquele monstro ele ainda estava de pé e olha que ele levou bastante tiro eu não consegui entender como aquilo ainda estava de pé mesmo depois de tantos tiros o senhorzinho começou a correr falando que era para nós seguirmos ele eu peguei o agente que estava ferido e o ajudei a correr junto com o outro eu não sabia para onde aquele senhor estava nos levando só rezava para que fosse um local seguro até eu avistei uma pequena casinha de taipa no meio do nado acho que ali cabia nós todos só que bem apertados mas era muito pequeno eu ouvia pisadas pesadas uma respiração ofegante alta como se fosse um ronco quando eu olhava para trás aquilo estava correndo atrás de nós com muita pressa o senhorzinho abriu a porta e só deu tempo de entrar todo mundo eu fiquei para entrar por último quando eu ia fechar a porta a mão da quigo empurra a porta e me puxa para fora com os meus colegas me puxando para dentro e aquilo me puxando para fora eu acabei me machucando bastante em meus braços principalmente foi quando aquele senhorzinho soltou um grito falando Marcos solte ele imediatamente aquilo soltou foi quase que imediato como aquele animal feroz obedecia um senhor de idade bem isso eu não sei só sei que aquilo me soltou e eu fui puxado para trás e logo fecharam a porta me recomponho e os dois únicos médicos começaram a tratar do meu ferimento junto com ferimento do outro segurança eu comecei a reparar que naquela casa de taipa existiam várias correntes e cordas pelo chão mas eu não conseguia raciocinar direito pois estava muito abalado que quer que fosse aquilo estava percorrendo ao redor da pequena casa foi quando eu comecei a ligar os pontos e fui até o senhor comecei a mandar ele falando toda a verdade e foi assim que ele começou falando bem eu não sei dizer o que o meu filho se transforma eu já vi várias lindas mas isso é diferente ele as vezes recupera a consciência e tenta não machucar ninguém mas tem hora que ele muda completamente nós somos amaldiçoados antes de ter meu filho eu que virava esse bicho agora é o Marcos por isso sempre o sigo onde ele for as vezes ele me ataca mas sempre o ajudo de alguma forma bem quando ele me contou isso eu comecei a entender que o animal que estávamos lidando não tinha nada a ver com aquilo mas eu ainda não entendi o desaparecimento da espécie dos primatas enfim aquele senhor disse que usava aquelas correntes e cordas para amarrar seu filho só que em algumas noites ele se soltou inclusive aquela foi uma dessas noites que ele se soltou vi pelas brechas que o sol estava aparecendo o senhor disse que já era seguro da gente ir mas esperamos até o sol chegar ao tom quando a gente saiu vimos o corpo de um homem deitado no chão com vários ferimentos a bala ele não resistiu aos ferimentos e morreu não havia o que fazer concordamos entre a gente de não relatar isso teríamos que responder por isso e achariam que ficamos loucos o senhor não quis prestar queixa disse para irmos embora e até se sentir aliviado pelo fim do sofrimento do filho voltamos todos para nossa base e ninguém contou nada e nada mais soubeu falar daquele senhor mas eu ainda hoje não tenho coragem de ir numa mata fechada ainda mais à noite hoje eu trabalho só no burocrático bem eu até hoje não sei o que ele vira talvez um bisomem um homem porco macaco quem sabe se vocês tiverem alguma teoria estarei lendo esses comentários obrigado Robert pela oportunidade e tenha uma boa noite hoje Amém. 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 Amém.